Olá, estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre os novos hábitos de consumo em tempos de pandemia e o conceito de moda consciente. Voltando aqui, queria voltar com a Júlia. Júlia, uma das maiores mudanças de consumo que a gente pôde observar durante essa pandemia foi a venda pela internet. E muitas marcas já eram fortes na internet e muitas precisaram se adaptar para sobreviver. Eu queria que você falasse qual foi a sua experiência em relação a isso. Então, comecei três meses antes da pandemia. Então, praticamente a Rara nasceu na pandemia. Então, a gente nasceu virtual. Então, a gente já nasceu com essa pegada de fazer o catálogo virtual, oferecer pela internet mesmo. Aos pouquinhos, primeiro pelo Instagram. Funcionou muito, me surpreendeu. Apesar da gente estar numa pandemia, assim, eu acho que para o hábito de consumo estar mudando, foi uma coisa que chamou a atenção. Essa coisa de feito sob demanda, eu fazia sob medida também, algumas pessoas ainda fazem sob medida. Depois a gente foi caminhando para o site e a coisa foi acontecendo. Ainda é uma dificuldade a pessoa não poder experimentar. É uma marca nova, ela não conhece, não tem parâmetro. Mas como a venda é pela internet, a pessoa pode tanto devolver, quanto eu ofereço ajuste também. Então, traz uma segurança maior para quem está comprando. E você tem pontos de venda físicos ou não? É tudo na internet? Eu tenho uma multimarca, que eu estou com uma coleção agora especial para ela, aqui no Rio de Janeiro. E é a primeira experiência de venda física. E como é que isso impacta na tua produção? Por exemplo, quando você vai elaborar uma peça, você pensa, a pessoa não vai poder experimentar. Então, eu vou fazer uma peça que é mais fácil da pessoa gostar sem experimentar antes. Isso influencia a tua criação? Sim, a gente tem uma grade grande para o padrão, são cinco tamanhos que eu ofereço. E na hora de desenhar a peça, a gente se mete muito em modelagem. A gente tem que fazer uma calça boa, com modelagem boa, com material que tenha algum tipo de elastano, que seja mais flexível, enfim. Para ter essa vestibilidade, para ter essa possibilidade de caber em vários tipos de corpos. Engraçado você ter falado em calça, que calça é uma das coisas que eu nunca compro pela internet. Porque eu acho que deve ser muito difícil você vestir uma calça, você gostar de uma calça sem experimentar. Camiseta, vestido, às vezes até compro. Mas calça é uma das coisas que eu evito. Por isso que eu estou te perguntando como lidar com essa dificuldade. Então, até que a gente tem um índice bem bom de devolução, de ajuste. As peças têm ido muito bem. E conforme a gente vai vendo o feedback da própria cliente, a gente vai acertando. E é um desejo, mais para frente, oferecer mais tamanhos. Tamanhos menores, tamanhos maiores. Obrigada, Júlia. Lucas, queria que você também relatasse essa experiência da venda online. E se você considera que existe alguma relação entre o comércio virtual e essa preocupação com o consumo mais sustentável. Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Para a gente, na pandemia, o online com certeza teve um crescimento considerável. Pensando do ponto que a gente não teve um investimento grande em anúncios e campanhas digitais. Nosso retorno foi bem orgânico e houve um crescimento relevante. Começando até com a venda de máscaras, porque a nossa produção parou. Estávamos focados muito para o atacado, para o ponto físico. E aí, esses pontos físicos todos fechados. As produções foram canceladas. A gente pegou sobras de retalhos de produção. Levamos na casa das costureiras, porque elas também não podiam parar. É o dinheiro que elas ganham sob demanda de produção para poder ter comida na mesa. E aí, levando esses tecidos, elas produziram máscaras. E a gente colocou online. E trabalhando com o estoque que já tinha na empresa, fazendo algumas campanhas de promoção e etc. A venda de máscara empurrou a venda de roupa. E foi uma coisa que a gente não imaginava. O único intuito da gente produzir máscara era ajudar a população a continuar fomentando a cadeia e continuar tendo comunicação com o nosso público, porque no nosso cálculo não era rentável. Só seria rentável se a gente vendesse uma quantidade muito absurda e diferente do volume de venda que a gente tinha naquele momento. E acabou que essa quantidade absurda foi atingida e ainda empurrou a venda de roupa. Foi impressionante. Foi um case de estudo e aprendizado. Você vê que o consumidor valoriza, né, Fernanda, isso. Então, quem consome com a mescla, com essa atitude mais social, digamos assim, isso cada vez mais fortalece essa relação com a marca. Exato. Isso é um case bem legal. O Lucas falou que as máscaras foram feitas com as sobras de tecido. Isso também é uma vertente que vocês seguem na marca. Não deixar tanta sobra. Sim, a gente busca sempre utilizar modelagens que tenham o melhor encaixe em cima da largura da matéria-prima para gerar o menor desperdício possível. Porque uma das maiores causas de lixo, teixo nos aterros são essas sobras de corte de roupas, né? E a máscara veio como uma solução. Entendendo também que ela vai ser num curto... Ela tem uma vida útil menor, né? Ela é usada o tempo inteiro e lavada o tempo inteiro. Ela é mais frágil do que uma roupa, então ela acaba sendo descartada antes. Mas, mesmo assim, a gente ainda prolonga a vida útil daquele insumo, né? E, paralelo a isso, também estudando com a eficácia, né? Porque a gente está falando de saúde. Então, não adiantava usar qualquer tecido que a gente tinha em casa. Procuramos usar uma camada dupla. Tivemos até que usar um tecido sintético, que é alguma coisa... É uma matéria-prima que a gente não costuma utilizar, mas em prol de uma proteção maior aí para o Covid, foi uma solução. Na época, a gente estava sem elástico, porque os elásticos todos foram para máscaras cirúrgicas, para os hospitais, então não tinha elástico no Brasil. Então, a gente usou sobra de retalho, de biquínis e sungas para virarem as alças das máscaras. O que foi uma solução maravilhosa, porque não machucava a orelha, né? O elástico convencional, ele costumava machucar, e ainda foi mais uma solução para diminuir o descarte de teixo aí, né? Muito legal. Parabéns. Deixa eu ouvir a Leana um pouquinho mais também. Leana, se fala muito sobre meio ambiente, né? Essa questão do descarte do material, dos materiais poluentes e tal. Mas, como eu tinha falado um pouquinho antes, na questão do fast fashion, né? Também existe toda uma questão social por trás da indústria da moda, né? Volta e meia, como eu tinha falado, a gente vê essas notícias de grandes redes de moda que exploram o trabalho escravo ou a mão de obra precarizada, né? Muitas vezes, quando a gente pega, assim, a etiqueta de uma roupa dessas grandes marcas, né? Mundiais, aí vem lá Bangladesh, já não é mais nem China, né? Já são outros países, a coisa está globalizada. Nesse sentido, faz sentido comprar do pequeno, comprar do comércio do teu bairro, né? Fortalecer aquele comércio que está ali tentando sobreviver e tal. Como convencer as pessoas de que é importante dar força para esse comércio? Eu acredito, Fernanda, que a própria... A gente vem passando aí por muitas mudanças, né? Em função da pandemia, mas isso já vinha também antes para o mercado da moda, com esse olhar mais social, né? Ou seja, o consumidor, ele quer saber quem faz as suas roupas. A gente tem alguns movimentos super importantes aí da moda, de eventos que caracterizam e que ajudam a gente a fomentar essa discussão. Então, esse consumidor, ele quer realmente saber quem fez a sua roupa. Ele está ligado a essas questões, não só ambientais, mas principalmente sociais e econômicas. Então, eu acho que existe um trabalho muito forte, principalmente da gente, aí eu representando o Senac como instituição formadora de mão de aula para esse mercado, de levar essas informações para dentro de sala de aula, porque a gente vai estar formando profissionais já com essa mentalidade, né? E aí, quando a gente fala de consumir, de valorizar o consumo no comércio local, a gente está falando exatamente disso, dessa preocupação econômica para a moda, porque não existe só as grandes redes, né? A gente precisa exatamente desses pequenos para a gente poder fazer a moda girar. Então, quanto mais consciência a gente tiver, não só, e aí o meu papel, né? Que é na formação desses profissionais, a gente já formar esses profissionais, elencando atitudes sustentáveis, atitudes colaborativas, eu acho que a gente consegue entregar um profissional muito mais preparado para esse mercado que está aí hoje. E é um desafio, né, Leana? Porque, como a gente já tinha dito antes, é um produto que acaba ficando mais caro no final, né? Então, é um desafio levar o consumidor a pagar um pouco mais, mas para ter um produto que foi feito socialmente correto, né? De maneira correta. Sim, sim. É um desafio e existem algumas estratégias para a gente poder fazer com que esse consumidor, essa relação seja mais transparente possível e fazer com que esse consumidor, ele valorize. Então, tem muitas marcas que colocam, né, abram seus custos para os consumidores. Então, coloca custos de mão de obra, coloca custos com insumos. Então, isso também ajuda nessa relação de transparência. E aí, o consumidor identifica valor nesse produto. Então, é mais fácil a gente conseguir uma compra efetiva quando a gente tem essa relação de transparência. Pensando nesses menores, nesses pequenos empresários, né? E aí, eu imagino também, e aí gostaria só de ouvir um rápido comentário do Lucas e da Júlia para a gente encerrar. Esse consumidor, ele também é mais fiel à marca a partir do momento que ele se identifica com aquele conceito da marca. Então, ele não está consumindo apenas a roupa. Ele está consumindo aquela ideia que a marca está passando para ele, né? De preocupação ambiental, de preocupação social. Então, se torna um cliente fiel. Faz sentido isso que eu estou falando, Júlia e Lucas? Sem dúvida, sem dúvida. É o que você falou. A cliente, ela não compra só aquele produto. Ela enxerga a história, como ele foi feito. E é uma forma de fidelizar, com certeza. Acho que a gente entra naquele clichê, né? Do pensar globalmente, agindo localmente. E está pensando que a gente está fomentando a nossa própria comunidade ali, né? Tá certo. Muito obrigada, Júlia e Lucas, por compartilharem aqui a experiência de vocês conosco. Obrigada, Leana, com todo o seu expertise aí na área de moda. Foi um prazer conversar com vocês. Desejo sucesso a todos. Muito obrigada. Agradeço também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerja, acesse o nosso site ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri